O que é o professor Felipe Doutor? E na aula de hoje nós vamos aprender a música Girassol do Whindersson Nunes com participação da Priscila Alcântara É bom lembrar que para essa música nós vamos utilizar o capotraste na segunda casa do violão Vamos lá? Bom, então vamos conhecer os quatro acordes que nós vamos utilizar nessa música Nessa música nós vamos utilizar o capotraste na segunda casa E teremos apenas quatro acordes O primeiro acorde é o acorde de Sol maior que nós já conhecemos O segundo acorde é um acorde de Ré maior com baixo em Fá sustenido Como nós vamos fazer o dedo 1 na segunda casa da sexta corda O dedo 2 na segunda casa da terceira corda O dedo 3 na terceira casa da segunda corda E o dedo 4 na terceira casa da primeira corda O próximo acorde é um acorde de Mi menor Para fazer ele nós vamos colocar o dedo 1 na segunda casa da quinta corda E o dedo 2 na segunda casa da quarta corda E o terceiro acorde que é um acorde de Dó com nona Ele é muito parecido com o Sol maior Porém com o dedo 1 na quarta corda E o dedo 2 na quinta corda Essa música nós podemos tocar tanto com o dedilhado quanto com uma batida Agora vamos aprender as duas opções O ritmo que nós podemos utilizar para tocar essa música É o mesmo que nós utilizamos em algumas aulas anteriores Vamos relembrá-lo por partes A primeira parte são duas batidas para baixo A segunda parte é duas batidas para cima e uma para baixo E a terceira parte é uma batida para baixo Uma para cima, uma para baixo e uma para cima Só que nessa música nós vamos tocar ele de forma bem lenta Como no exemplo a seguir Outra possibilidade que nós podemos utilizar é um dedilhado Que também vai ser tocado de forma bem lenta Para fazer esse dedilhado nós vamos utilizar o dedo polegar, indicador médio e anelar O polegar sempre na corda mais grave do acorde No caso do acorde de sol, a sexta corda No acorde de ré também, de mi também E no acorde de dó com nona, a quinta corda A execução do dedilhado vai ser feita da seguinte forma O polegar responsável pelos baixos na sexta e na quinta corda Dependendo do acorde O indicador sempre na terceira corda Corda sol O dedo médio sempre na segunda Corda si E o anelar na primeira corda Corda mi Para começar o dedilhado Você vai puxar todas as cordas que você está segurando Em seguida o dedo indicador Médio e anelar Indicador Médio e anelar Indicador Médio e anelar E o indicador mais uma vez Em seguida Começa tudo de novo Vai ficar da seguinte forma Agora eu vou mostrar para vocês como fica a música Tanto com o dedilhado como com o ritmo Eu vou tocar a metade dela A metade inicial com o dedilhado E em seguida eu vou entrar com o ritmo Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos sem frente ao dever Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo Eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar Curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até ao calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Queria eu te amo Queria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar Curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até ao calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol Te costas pro escuro e de frente pra luz Que eu também���所 e de frente pra luz Te costas pro escuro e de frente pra luz E de frente para a luz E de frente para a luz Se a vida você faça como a gente quer Então foi isso pessoal, essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês na semana que vem Tchau, tchau Tchau